Ora vamos fazer aqui um testezinho aos peões que sempre ouvi falar as pessoas antigas e tudo que o peão caseiro é sempre o melhor para mim é não há dúvida mas há coisas que falam que vou fazer agora o teste para provar a vocês se é verdade ou não e vamos experimentar mesmo com o peão daquele gajo que chamam o helicador está aqui mas atenção sem o chip é só o peão fiz aqui uma pequena montagem para a gente fazermos aqui o testezinho para ver se este mito se é verdade se é mentira do peão feito caseiro à mão que isto é feito à mão trabalha melhor que os outros porque como ele não é certinho nem não é feito fábrica é um bocado em recuo sempre ouvido dizer dentro d'água ele mexe mais por não ser certo vamos ver se é verdade vou tê-lo aqui já tentava para vocês verem encher aqui um pequeno aquário podem ver temos aqui outro já fiz a montagem de compra também é de um amigo meu também faz peões mas este é de compra já é feito com máquinas e temos aqui outro aqui é o som de correr atenção aquele som de correr eu fiz agora um já é equilibrado para ser diferente para ver se também faz alguma diferença na água e é isto que eu quero ver o resultado vamos ver temos lá três peões a faltuar estão à mesma altura parece que não há diferença nenhuma para já e o que é que eu vou fazer como a gente pesca no mar a água tem que ser um bocadinho mais mexida eu já meti aqui uma mangueira vou fazer umas gores que é para a água mexer que é para vermos eles a trabalharem e a ver se há alguma diferença não é como eu fiquei sempre convencido até hoje e estou eu acho que o peão manual é melhor que porra é essa? até a ver se há alguma coisa até ver não estou a ver muitas diferenças estou a ver eles a mexerem praticamente quase por igual ali um ou outro que roda um bocadinho de vez em quando mais isto tem tudo a ver com as correntes mas estou a ver que é tudo igual é tudo um mito eles trabalham eles trabalham todos praticamente igual como podem ver já meti aqui uma a fazer bolhas e eles estão a trabalhar praticamente igual por igual eu sempre pensei que o peão feito manual tanto o meu quer dizer do aplicador e dos outros meus colegas também tenho peões de amigos que podem ver a gente experimentamos tudo e pelos vistos é tudo igual a única diferença que eu vejo aqui é que o peão de correr faça as pescas todas e que os outros não fiquem limitados a certos pescados eu tanto peão não sei para que não vale a pena gastar muito dinheiro basta comprar um peão de correr agora claro se há pessoas que pescam em pescados que é tudo dois três metros de altura de água o fixo dá bem estes fixos que eu tenho aqui tem que ser para isso tem que podes gastar não é mas pode haver muita marca muita qualidade de peão já vi que o efeito é sempre o mesmo sempre o mesmo não há diferença não há diferença de trabalhar na água com mais peso menos peso calibrado não sempre calibrado já fiz aqui agora este pequeno teste e é a mesma coisa com este fio curto para o mar a diferença é muito maior se aqui não se nota nada no mar com fio muito mais comprido menos nota pronto fica aqui este para mim já vi que isto é um mito em relação aos peões caseiros serem melhores ou não serem não é mito é tudo igual seja mal feito o peão seja com uma rolha de cortiça vai fazer o mesmo trabalho já assim pescavam os antigos e sempre ouvi-te falar com rolhas de cortiça e chegava lá muita gente ficavam parvos a ver eles a apanhar peixe com o eu sempre ouvi-te sempre ouvi-te já no livro contava e claro que vocês também ouviam histórias de pescadores antigos chegavam lá os novos com cana xpto marca ficavam a ver navios eles apanhavam eles ficavam a ver tem um material bom, não apai nada. Por isso, o material é muito importante sim, depois de aprender a buscar, depois de ter uma certa experiência. Há muitos exemplos que já deram aí. Ah, eu sou um ciclista, ter uma bicicleta super cara, mas depois não tem resistência, não sabe dar ao pedal como deve ser, porque aquela bicicleta é super cara, basta uma barata para andar a passear. Isto é a mesma coisa, já deram aí muitos exemplos, a pesca é igual. Pronto, para mim já provei que isto é um mito, e eu já fiquei contente, também estava enganado até hoje, pronto, e eu como fiquei desenganado, quis fazer este texto e quis mostrar a todos que isto é um mito dos peões. É tudo a mesma coisa, meus amigos. não te gostaram, metam like, eu já devia ter dito isto no princípio do vídeo, pá, malandros, pá, subscrevam aí o canal aí do alocador aí embaixo, é sempre a mesma coisa. Bom, boas pescas aí a todos, todo mundo aí à pesca, vá, um abraço.